Música Desde 2010 a Secretaria de Educação tinha alguns programas privados para defasagem da idade séria e a partir de 2011 nós optamos por construirmos um projeto que atendesse a essa demanda. Nós nos deparamos com um quantitativo de aproximadamente 70 mil estudantes em defasagem da idade séria só no ensino fundamental. Isso foi muito preocupante. Então decidimos por construir um projeto que fosse nosso, que tivesse a nossa cara, que pudéssemos atender as nossas especificidades. Esses estudantes estão nas classes comuns e é necessário fazer um trabalho específico com esse estudante. Porque muitas vezes ele já reprovou mais de dois anos e ele está desestimulado, ele vem para a escola e não tem interesse nas atividades que estão sendo propostas. Então esse projeto ele vem trazer para esse estudante atividades específicas, intervenções específicas para que ele possa avançar e ter esse fluxo escolar regularizado. Mas mais do que isso, possam trabalhar com o processo de ensino-aprendizagem de uma forma significativa e possam realmente aprender e possam seguir adiante. Então, seguir o fluxo. Então os alunos podem adiantar de um a dois anos. Mas a preocupação e a proposta da formação é essa questão do aluno verdadeiramente aprender. A formação da EAP foi um diferencial muito grande na nossa rede. Por quê? Porque ela trouxe propostas que até então a gente não tinha visto. Por exemplo, como professor de anos iniciais, professor de anos finais, trabalhando em conjunto. Então isso trouxe uma diversidade de trabalhos, de atividades que propiciaram ao professor uma reflexão da sua prática. A gente falava assim que a gente tinha prazer em ir às terças-feiras para o curso. Porque lá a gente encontrava com outros professores de outras escolas que tinham turma de CEDIS também. Aqui na escola só sou eu, né? Era só eu. Eu me sentia sozinha, não tinha com quem coordenar, não tinha com quem trocar experiência. E lá não. Lá a gente coordenava, trocava experiência, desabafava, contava assim os nossos desafios. Porque todo dia era um desafio vir para a sala de aula. Nós tivemos também o acompanhamento pedagógico dos formadores nas escolas, dos professores que participaram dessa formação, em que esse formador ia até a escola. Elaborava um projeto com esses professores. Então a mudança que aconteceu nessa escola foi muito grande. Então foi outro diferencial dessa formação. E também o trabalho por projetos, né? Em que os estudantes, professores se envolviam elaborando um projeto específico para essas turmas. Então isso envolveu o estudante, envolveu o professor, envolveu também a equipe gestora. Nós discutimos ao longo do processo, né? Algumas diretrizes para que o trabalho pudesse acontecer. Então a questão do afeto, como eu coloquei, relacionada a essa questão do afetar o aluno, do atingir o aluno, trabalhar nessas concepções lúdicas, trabalhar nas concepções teóricas, unindo teoria e prática, pensando na teoria e na prática, e pensando efetivamente na questão do letramento, né? Então tem dos letramentos. Então o letramento matemático, letramento de linguagens, os letramentos físicos, né? E pensando também nesse letramento digital. E pensando na estruturação de um projeto de pesquisa, né? De um projeto que eles deveriam desenvolver ao final da formação. Então o curso me deu esse norte. O curso me ajudou a entender mais o que era o CEDIS. Ah, é uma turma que você vai trabalhar o quê com esses meninos? E aí a gente descobriu no curso, eu particularmente, que eu tinha que descobrir o que interessava a eles e não o que eu gostava de fazer. Porque eles já estavam na escola há 4, 5 anos, tem alunos com 6 anos na escola na mesma série. E estava cansado do quadro, da folha mimeografada, do livro. Então eu procurei concurso e as minas sempre, as tutoras sempre levavam dinâmicas diferentes e eu trazia para a sala. E surtiu um efeito muito bom. Os estudantes que nós temos experiência e que conseguiram corrigir esse fluxo escolar, eles têm um desempenho muito melhor, às vezes, do que o estudante que está até mesmo no regular. Por quê? Porque como ele tinha um problema anterior de que ele sentia que não aprendia, que não era capaz, quando ele tem esse avanço garantido, que ele tem esse fluxo garantido, ele se sente de fato em condição de acompanhar esse ensino. Então ele é motivado e ele tem toda essa perspectiva à frente no trabalho quando ele é novamente inserido no regular. Eu tinha uma caixinha de dinheirinho e a gente trabalhava matemática com isso. O somar, o dividir, o subtrair, o multiplicar. E eles conhecem o dinheiro. Então não adiantava eu passar uma operação solta. E eu dava situações na sala. O fulaninho foi ao mercado comprar um quilo de batata. A batata custava tanto. Aí a gente pegava as notinhas. Então, assim, é com essa vivência deles, é essa vivência que a gente tem que aproveitar. Nós caminhamos com os professores numa perspectiva de, não só teórica, então por isso você viu música, viu dança, viu trabalho corporal, viu movimentação, práticas lúdicas mesmo. Então a teoria e a prática estavam muito casadas. Não havia um momento para a prática, um momento para a teoria, mas havia uma interação. E a prática na percepção do lúdico. Pensar que o lúdico faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Mas com uma percepção de que aquele lúdico tem um porquê. Então sempre uma reflexão a partir de uma prática. A gente praticava, a gente exercitava, a gente tinha um vídeo, a gente tinha um momento de recorte, de construção de um material, um momento de dinâmica corporal, de vivência corporal. Mas tudo aquilo tinha um objetivo. E a proposta era fazer com que essa dinâmica que acontecia em sala, na sala da formação, pudesse ser levada, claro que de acordo com a realidade de cada um, pudesse ser levada para a sala de aula. O ponto forte, tanto do curso quanto do meu trabalho, foi o projeto. A exposição do material deles, porque tudo que você está vendo aqui foi produzido por eles. Eles que fizeram, eles traziam o material. A única coisa que eu adquiri foi a camiseta. O restante era tudo, tudo deles. E assim, uma coisa tão simples que da lixa a gente passou para a camiseta, uma técnica que a gente usou, e eles ficaram impressionados. Mas professora, não vai sair quando lavar? Eu provei para eles que não. Então assim, esse foi o ponto forte. Tanto que eles ficaram muito empolgados, a gente fez muito material, eu apresentei o projeto no curso, eu até brinquei que eu falo muito. E aí no curso, as meninas, a gente tinha um tempo para apresentar o projeto, Jô, tá bom, tá bom, mas eu queria falar mais. Porque foi assim, foi muito gratificante. O acompanhamento desse professor, o suporte dado toda terça-feira na formação para esse professor, e também na plataforma virtual, na plataforma mudo. Além disso, algumas quintas-feiras que nós nos encontrávamos, ou com o momento de discussão, momento de reflexão, momento de construção dos projetos, foram fundamentais para essa caminhada. Por quê? E também para o resultado dessa caminhada. Porque os professores, eles perceberam que tinham um suporte, e havia uma possibilidade de mudança, e era possível a transformação. Esse aluno desacreditado, que é marginalizado, que é discriminado, e que é considerado o pior da escola, antes de tudo ele é um ser humano. E que ele, apesar das intempéries da sociedade, ou a violência, ou as drogas, ou a falta de estrutura familiar, todas essas coisas que acabam afetando, existe aquele espaço da escola, como eu já coloquei, que pode ser um espaço de experiências vitais para esse aluno. Então, pensar que eu posso atingir esse aluno, e muitos deles, muitos dos professores que estiveram conosco, eles saíram com essa percepção, de que é possível fazer a diferença. Os CDIs são crianças que precisam de amor, precisam de atenção, precisam de apoio. Minha turma está ótima. Só de saber que eu vou avançar duas séries, da sexta eu vou para o oitavo, porque eu estudei e eu mereci ir para o oitavo, vou para o oitavo. É muito bom não saber. No final do ano, tu vai receber a notícia, se o filho para o oitavo, a medida é que a gente vai ver a mãe. Eu sabia, nossa, meu filho adiantou dois anos, dois anos que nós não morríamos, a gente está conseguindo ver agora. Eu vejo o resultado, ao final do processo, porque assim, é um processo, de caminhada, são 180 horas, mas que ao final do processo, e no meio também com vários professores, mas ao final eu vejo o resultado mesmo acontecer, eu vejo os projetos vindo, as ideias que foram implantadas, a tentativa de mudança de comportamento, o conhecimento que os alunos adquiriram, esse processo integral, porque não é simplesmente trabalhar com regras, com normas, com algo que precisa ser colocado para os alunos, eles precisam aprender, porque eles precisam passar no vestibular, enfim, mas na realidade, trabalhar esse aluno de uma forma integral. Perceber que esse aluno, ele vai além daquela sala de aula. O que mudou para mim foi, minha vida, que eu mexia com coisa e rargaria, lá fora, antes eu agia, sempre pensava, antes eu penso, ver se vai valer a pena, a forma que ela ensina, é o jeito que a gente acontece. Eu saio transformada, e eu percebo que os meus professores saem transformados da jornada, e se eu saio transformada, e me sinto um ser humano melhor, percebo essa diferença no meu professor. Eu acredito que lá na ponta isso também aconteça. Você não só não vai para frente quem não quer, porque a oportunidade é a escola andar, você faz a aceleração, às vezes muitos alunos estão ali, não porque foi desinteressado, não porque não quis nada com nada, muitos alunos estão ali, às vezes porque não tiveram oportunidade, às vezes porque viajava demais, às vezes porque ia para a cidade pequena no interior, e não tinha vaga na escola, aí chega aqui e surge essa oportunidade, você adiantar, você adianta dois anos indo, isso é demais assim, para ver se não quer ter um zinho. Vários anos perdidos, não, mas estou aqui para recuperar o que eu perdi, o que eu perdi não quero mais perder, ao longo desse ano eu pude aprender mais, aprender como lidar com mais pessoas mais velhas do que eu, ou mais novas do que eu, lidar com diferenças, diferenças na escola, diferença na sala, diferença em tudo. Ah, eu quero dizer que muito obrigado às professores pela oportunidade que deram a mala das pessoas gravando o vídeo, é um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.